Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tá na escola, tô correndo igual um bote aqui pra ver se ele da cara Tá dentro da escola ele, vai subir, acho que ele vai meter o pé Ah não, tá na porta Saiu do outro lado Enderizou pra mim Nossa, eu dei três e vinte e sete mesmo Deitou? Se ele não abrir pra mim já abrir pra ti Onde ele tá? Tá na escola ainda? Tá na escola, eu não vi ele correndo pra mim Aquele aqui Vai, 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 vai Tô bem O Black Matei, matei o level O Black na mesma partida Opa Ó o clickbait montado aí já velho O cara é comigo Eu nunca ganhei tanto dislike na minha vida Que isso mano Que isso mano Derrubei Veio um também Caraca, monte de cara aqui comigo Eu morri Deixa eu levar um ataque Eu tô Eu tô É legal Seu doente Ah p*** Eu tenho muito seguidor Dois caras que caiu Mas eu tô aumentando Tá ligado? A última aqui Tem mais cara que me pique Tem mais cara que me pique Tem mais cara que me pique Ah não, tem não Mas se Deus quiser melhor Youtube não é fácil não mano Morrer Puta merda Puta merda Ah meu Deus Se o Backzinho não morreu na mina não O Backzinho Puta merda Tem um gel Pra dropar Ah Deu dar Deu dar Deu Perdi meu colete Ganhei Eita Ganhei 8 gel Ganhei 8 gel 08 oito meu parceiro cara tá onde todo tá dando retorno do teu vídeo tá dando retorno do vídeo que tá assistindo Olha o cara. Olha o cara aqui. Tô bem, ó. Tem um atrás da torre aí. Tem um atrás da torre aí. Ai, sou tanto safe. Um tá na casa aérea. Vai pular de bocão. Tá vindo. Tá subindo. Da casa aérea, tá subindo. Para de se mexer, senão eu vou te salvar, doidão. Dá tempo de tu me salvar. Clica. Sultão, vou tirar do gel aqui, hein. Granadinha. Pra direita. Mais uma. Coisa leve. Vai sair, doidão. Ah, minha granada. Ah, minha granada, eu sei. Esse cara não dá caro. Deu bem lá embaixo. Tá live, cê louco. O cara vai salvar lá em... Vai correr pra salvar lá embaixo. Tá live, gato? Deitei sem querer, sobe. Meu Deus. Raja já o... Sultão, o de baixo aqui. O de baixo aqui. Dois caras. Esse cara acosta aqui, mano, me rajando, velho. Doente. 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 Quebrou o colete, mano. Engraçado, mano. Sultão, vem por cima. Matou daqui? Matou de baixo. Tem um aqui comigo. Ah, vai lá um pitinho. O cara é muito burro, mano. Ele tomou um olhé, mano. Sem eu precisar fazer nada. Ah. O cara é muito burro, mano. Olha isso, Celoto. Hum? Tem de botão branco. Temo dois capas. Caiu? Claro. Ô, o louquinho. Ô, o louquinho. 4x, é a fonte. Bora. Você vai ali na guarita? Ó lá, ó lá. Aquele cara lá que era o da coisa, Celoto. Olha isso. Eita. Credo. O que é essa, mano? É a 4x. Tá assistindo na cabeça. Nossa, o bicho tá 3. Tira 3, capa. Não peita nenhum. Olha lá embaixo. Já vi, já vi, já vi. Aqui pra direita, né? Tem um aqui comigo, aqui, Celoto. Tá, eu tô aqui. Correu pra cá. Boa. Bozinha leve. Tá, de 12 velha, filho. Hum. Taca de aonde de atirar, Celoto. Tá maluco, filho. Eu só morro pra isso, mano. Tá ligado. 12 velho. Tava com medo dele vir de bocão e não me matar, mano. Consegue trocar um MP. Tem bastante gelo aqui. Bastante. O que é o mesmo bocão não aceita. Eu troco isso. Não, você é viado. Coitado, esses caras me tirando parado. Tô com 10 gelo. Tô com 9. Mas é todo gel que eu gastei essa partida. Tá, mec. Cara, agora ele tá aqui. São 2. É, é boa já, né? Você já ouviu barulho. Ah, espirou a cabeça na... Não é isso, Celoto. Como? Ficou bugado na... É nessa daqui o Newton ainda? Mas ele deiteu? Eu deitei, pô. Dei 3 capas. Porque ele ficou com a cara dentro da... Vai, Sutan. Vai, Sutan, que eu vou derrubar. Um ficou do lado de fora aí, mano. Caralho, Sutan. Dei capa, dei capa. Graças a Deus, o Sutan tem que ter esse calcão. Nossa, fechou pra cima, Sutan. Agora eu tô f*** com o olho. De nada. Quase deitei ele. Quem é disso? Quem é disso, Berenice? Que linda. Agora que eu f***, eu fui. Não. Só que você tinha a cara na casa azul. Oi, Celoto. Oi. Você tá ligado o campeonato aquele que eu tava jogando no BMG Cup? Tem que, tipo, 7 jogadores, né? Que destacaram. E foram colocar meu nome e colocaram o Bebato e o Bebato. De nada. Eu faria mais lindo que esse, você tá aberto. Caralho. Calma aí que vai ficar a costa, mano. cara agora está aqui o bem vai ficar por lá mesmo matei o outro olha no outro ali coisa leve não tem vai ter costa não tá todo mundo aqui é uma grossa cantando meu parceiro eu derrubei o cara da que tava no container então tem mais cara tá os da daqui do container foi caraca da meus que o manhã ganha meus que o manhã acho que os cara que tava lá em baixo mano tava só um aqui na árvore e outro vai estar aqui os dois comigo um guarita atuava chegando a partir de 15 que eu tenho a guia dando retorno absurdo aonde o último deixe o like no vídeo compartilha com os amigos tamo junto é nóis e tropa o desenho insano o barco só sai quando eu morro e meu vídeo sai quando ele morre rapaz você não sabe aqui o meu parceiro caraca essa eu bagacei chip acho que vai se pular os cards eu vou pular aí pulou eu já falei porque eu já sabia que ia pular tudo calcular então tu é o profeta então tu é o calculador um apelão a chance é morrer para kidsa é muito grande mano A chance é esse cara do maior Todd e Claude também Ah, que doidão Todd e Claude também Também tô Nossa, o squad inteiro comigo, eu morri Caraca, este é luto Mano, p*** Só tem mais um Já acho que tem ele vindo aqui Vai, mata o sultã, mata o sultã Não Brabo demais Rapaz Começamos insano Ih, como é que tá as coisas aí na tua casa, mano? Tá mais, tá suave já? Vai instalar aqui bagulho terça-feira, dude Vai instalar seica, elétrica, câmera Mas que mais que eles entraram, este é luto Rumbaram, p*** Ah, o portão não é suave de entrar Não, eles pularam aqui dentro, aí arrombaram Mas os caras, tipo assim Era o cara que já sabia fazer os bagulho, né? Era nóia não Porque os caras fizeram bagulho muito Na mãe, tá ligado? Tipo, mano Tante coisa que tinha pra levar aqui, tipo O iPad do meu irmão, eles não levaram Tava em cima da cama Só que, mano, só entraram aqui e não pegaram nem as telas Só pegaram minha CPU O filtro da minha mãe Novo E a televisão Ó o cara aqui, cemitério Ah não, os caras levou só o que era... Como é que fala? Não, f*** O cara Já sabe os poucos caras falaram Mas não sei se foi o GIP Não roubou nem os GIP de CAT Que tava aqui, porra não E aí Ih, aqui o esteluto Coitado Voltei estelutinho Ó agora Tem só a trave dele Ai Mas ele vem pra cá, Rachel Ele tá espalhando todo o jogo Claro Dois capão Ah não, combina contigo Opa Eu fiz aquele... Eu fiz aquele lance que tu ensinou O botão de atirar tá no meio da tela Não tá mais travando Nada Na hora de girar, ó Consegui girar pra esquerda Pra direita Não, o que o meu buga é tipo assim A tela fica indo pra cima do nosso Ah, o cara aqui, o cara aqui Derrubei Mais um vindo O mais Disney aqui, tá? Eu estou aí atrás do bagulhinho Atrás de tu, sota Atrás de tu, sota Mano, eu fã que eu tô na Disney Não dá de nada Meu Deus do céu Esteluto O que é isso? O BRKZ é pelão Filho Sabia que ia ter cara aqui Filho Tá na rua amarelo Lá em cima Tá nada eles estão na rua Filho Olha o gelo, tacou Tem cara mais aberto na direita Tô avançando, sota Negativazinha aqui Coisa linda Tô, tem um cara aí na frente Parece que eu deitei ele Cara, ficou bem chato Desceu Tá aqui pra mim, filho Enfim, enfim Achou? Deve tá garagem, eu acho Tá Os dois? São dois São, é um brasilho de verde, né? Tem dois aqui, tá? Que eu tinha visto de verde Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Gabriel Que não Tuta, cadê eles? Aí Ué, outro correu Tá parado aí Tá aqui, tá aqui Tá com a porta E aí Na rua Vai, eu vou te falar Vai fechar Aqui na Aqui na No morrinho aqui Na guarita essa safe aqui Safe da NFA Eu tenho que pegar Puta Ah, já tem cara lá na guarita Ó Tem, tem, tem Tem, tem Tem também Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Que eu tô gravando, que eu preciso muito do vídeo, Garena, você vai fazer isso comigo? Ah, tô arrasando, velho. Hum, deu um tirão. É, tem um X na minha cabeça, que é o alto. Graças a Deus. Focaram ali já. Derrubbei. Não jogou. Cê tá doido, velho. Eu tô jogando de foda. Eu tô jogando de foda. Não, sultã. Corre pra trás, corre pra trás, negativo. Já vai, já vai, já vai, já vai. Que isso, viado. O cara conseguiu subir capo de 10 mil e 8 mil. Também mais um. Caralho, o batalho tá realizando. A barca tá o quê? Tá realizando nenhum. Fechou pra ponte. E aí, qual foi? Qual foi, Garena? Parceiros, cara... Cara, essa pode juntar a praga, a pez e... Vamos então. Poder acertar o princípio. Be capa. Pode abrir a gareta. Tô só em gelo, mano. Acho que tem que pegar a ponte, mano. Vem, 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 vem. Não, não, não. Não, atrás. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Morri? Mano, eu caí, velho. Não, o que eu fiz da vida, Gabriel? Meu Deus! Sultã, sultã, faz granada embaixo, sultã, que mata dois. Nossa senhora. Os últimos, os últimos caras estão embaixo, eu estou... Caralho. Nossa, eu caí sem querer, esteluto. Pula aí, pula aí, sultã. Pula no bagulho e mata ele. Amassa, amassa, amassa. Boa, só tem d'água. Sultã, 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 sultã. Dá pra sentir o coração do sultã batendo. Ele tá negoçado que o sultã na... Tem fogueira, tu usa fogueira, sultã? Não. Não? Mas tem uma chance de você ganhar. Você vai tá safe, ele vai ter que ir pro meio da safe depois. Que a safe, eu acho, vai fechar pro outro lado. Aí é a hora de você aplicar. Muitos capas. Mano, o negócio era você pular na água, em algum canto, mas se tu caiu, eu acho que tu morre. Tem gel. Não, sultã. Nossa senhora. Aí tá um mato. Amassa agora. Agora amassa. Fechou lá na porta. Aham, ele vai ter que vir. Postante, eu já é na sua direita. E agora, sultã, o que você vai fazer da vida? Eu não sei. Ele vai ter que passar por você, sultã. Aí tu mete bala. Agora, 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 morreu. Ai, não ficou. Não ficou vermelho. Nossa. Rapaziada, quem gostou do vídeo, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Tamo junto é nós, gente. E eles não.